produtos notáveis a pergunta que surge é o que são produtos notáveis produto é o resultado de uma multiplicação notáveis significa importante e aí a gente tem alguns exemplos dentro de um cálculo de produtos notáveis por exemplo quadrado da soma de dois termos a mais b ao quadrado você vai fazer quadrado do primeiro mais duas vezes isso é uma regra o primeiro primeiro a e o segundo b duas vezes o primeiro pelo segundo mas o quadrado do segundo então a gente pode concluir com essa lógica dada aqui que vai ser quadrado do primeiro né de x mais 3y mais duas vezes primeiro segundo o primeiro pelo segundo mas o quadrado do segundo e aí a gente tem que fazer conta ainda aqui desse lado e aqui também a gente vai ter x ao quadrado mais 2 vezes 3 6 xy 6 xy mais 3y ao quadrado 3 vezes 3 9 y ao quadrado e a gente fecha a questão aqui ok vou para a próxima no próximo exemplo vamos lá em produtos notáveis a gente tem o quadrado da diferença de dois termos como é que seria isso quadrado do primeiro esse aqui é o primeiro esse aqui é o segundo então quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo uma multiplicação quando eu falo pelo segundo tô falando multiplicação mas o quadrado do segundo e como é que ficaria isso dentro de uma equação normal né de um uma situação que tenha cálculo com números vai ser aqui ó aqui é o primeiro aqui é o segundo quadrado do primeiro aqui vai ser menos eu coloquei mais mas era na verdade menos então vai ser menos aqui é o exemplo que eu dei tem que ser menos menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo e aí nunca boa conta a gente vai calcular ainda x ao quadrado menos dois vezes 36 xy mais três vezes 39 y ao quadrado e aí a gente tem a nossa resposta ok é isso aí e agora em produtos notáveis eu tenho produto da soma pela diferença de dois termos ó a menos b vezes a mais b que vai vai me gerar a quadrado menos b ao quadrado o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado então x ao quadrado menos 3 vezes 39 y ao quadrado e assim a gente fecha a nossa questão viu aí não esquece da like no vídeo de compartilhar com seus amigos de estar se inscrevendo no canal e dando o seu like novamente ok é isso aí espero você na próxima vídeo-aula